25 imóveis da Rua do Bom Jesus no Recife Antigo ganharam nova pintura na fachada. É o projeto Tudo de Cor para Você da Tintas Coral. A entrega simbólica foi feita hoje de um trabalho que já dura quatro meses. O prefeito Geraldo Júlio, ao lado do presidente da Coral, ajudou a pintar a fachada de um dos prédios. Ao todo, 58 imóveis no Recife foram presenteados com o colorido. Mais de 6 mil litros de tinta foram usados. Em coletiva de imprensa, o projeto socioambiental foi apresentado. Recife é a 13ª cidade a receber a iniciativa, que também visa a preservação de prédios históricos. Eu sempre falo, se Recife fosse uma joia, com certeza a Rua do Bom Jesus seria o seu diamante. Então, estava na hora de lapidação, de levantar a astral da rua. Então, nada melhor do que uma bela cor, né? Cor traz vida. Geraldo lembrou que as cores chegam em um ótimo momento, quando o bairro do Recife fica cada vez mais atrativo, com a implantação das ciclofaixas e com o fechamento do bairro para veículos aos domingos, além do investimento na recuperação de ruas e avenidas. Tem muitas ações acontecendo aqui, o Centro de Artesanato, o Museu Luiz Gonzaga, o Terminal de Passageiros, toda a revitalização da parte da orla. E nós obtivemos também a autorização no PAC de 5 milhões e 100 mil reais para revitalizar ruas e calçadas aqui no bairro do Recife Antigo.